O texto de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4 verso 19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades Quem poderia dizer que não tem alguma necessidade? Uns tem mais, outros menos, mas todos nós temos necessidades emocionais, espirituais, sentimentais, profissionais, conjugais Necessidades que gostaríamos que fossem supridas E o que você precisa saber é que Deus é um especialista em suprir as necessidades daqueles que se achegam a Ele Por que eu tenho certeza disso? Por aquilo que acabamos de ler na palavra de Deus Paulo nos apresenta um Deus que de maneira muito pessoal cuida de cada detalhe da nossa vida Ele não é um Deus distante como alguns acreditam Mas um Deus presente que quer fazer parte ativa em nossa vida e quer suprir todas as nossas necessidades Veja que interessante O profeta Isaías também descreve esse Deus não apenas como um Deus transcendente, mas como um Deus imanente Ele diz Porque assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos Isaías 57,15 Esse é o nosso Deus Um Deus que apesar de ser dono de tudo Quer através da sua riqueza suprir todas as nossas necessidades Um Deus que sempre vai à nossa frente providenciando todas as coisas Porém, eu ainda preciso lhe dizer algo muito importante Não podemos confundir desejos com necessidades Deus não confunde Ele sempre suprirá as necessidades que Ele considera como sendo necessidade Então qual deveria ser a nossa atitude? Deveríamos nos aproximar do Senhor Com humildade e dizer Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida E que pela Tua misericórdia As minhas reais necessidades sejam supridas para a honra e glória do Teu nome Essa atitude está em perfeita harmonia com as palavras de Paulo em Hebreus 5,16 Quando Ele escreve Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça Afim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Então nunca se esqueça O Senhor nem sempre suprirá os seus desejos Mas Ele nunca deixará de suprir as suas necessidades Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança